Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A partir do próximo dia 1º de janeiro, uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito muda os critérios sobre um dos equipamentos obrigatórios de uso veicular mais importantes, o extintor de incêndio. Apesar de existir há 10 anos, a Resolução 157 teve seus prazos prorrogados em 2009 por outra medida do CONTRAN, a Resolução 333, que entra em vigor definitivamente em 2015. Esta medida estabelece a troca obrigatória dos extintores A e B, indicados para líquidos inflamáveis e eletricidade, para equipamentos A, B e C, que além das duas citadas, também é efetivo em combate a fogo em sólidos. A principal mudança está na composição do produto, que segue sendo em pó, mas com adição de amônia, e tem a validade de 5 anos. A partir de agora, os extintores não são mais recarregáveis, e sim descartáveis, a partir do vencimento. Outra grande mudança é o valor do extintor, que passa em média de R$ 12,00 para R$ 60,00. O que o senhor acha dessa resolução do CONTRAN, que agora a partir de 1º de janeiro, os extintores têm que ser de 5 anos? Olha, eu acho que é bom para o consumidor, porque não tem que estar se preocupando quando o ano em trocar. Eu acho que até vai melhorar um pouco, só que deram muito pouco prazo, foi muito rápido isso aí. E na questão do valor, o que o senhor acha? O valor é compatível? O valor está aí. Eu paguei R$ 49,00 o meu lá em Casqueirinha. Agora, eu acho que está de acordo. A vantagem é que você vai ter de ficar despreocupado. Eu acho que é uma boa ideia, porque você tem mais tempo, você paga um preço acessível, você tem mais tempo com ele no seu carro, e isso tem que cuidar para nunca estar abaixando, mas para mim é uma boa ideia. Eu acho que é um preço acessível.